A gente respondendo perguntas aí que o nosso público manda, deixa aí no nosso canal. Ainda em relação ao café do preto velho, Bandinha. Oba! Esse café tá virando uma leiteira de café, né? A Sônia Silva mandou. Bandinha, fiz o café para minha preta velha, deixei como de costume esfriando. Primeiro, Bandinha, precisa deixar o café esfriando? Não, bebezona. Assim que você fizer o café, ele quentinho, sirve ele quente para os pretos velhos. A dica é assim, quando a gente já tiver quando, é que primeiro o café já põe a xícara dele embaixo. Isso, exatamente, muito bom. Mas ela deixou esfriando, ela falou que deixou esfriando para depois oferecer. Pode oferecer ele quente. Até mesmo as oferendas de orixá, é bom oferecer quente, frescas ali, né? Fala na linha de Umbanda, né? Na linha da Umbanda, fez um prato, dá ele quente ali mesmo, fresco, né? Muito bom. E aí o que aconteceu com a Sônia? Ela deixou o café esfriando sem querer, ela tomou um gole daquele café. O que é o nome dela? Sônia Silva. Ah, Sônia, vou puxar suas orelhas. Que negócio é esse? Bebendo antes do pai Benedito ou de qualquer outro preto velho? Ela falou que põe para a vovó Maria Conga, do Cruzeiro das Obras. Mas sabe o que é isso? É empolgação, né? Impulso. Ela queria saber se tem algum problema. Tem problema nenhum, mas na próxima vez você dá direto, sem provar. Já fica a dica, gente. Vai qualca? Até já põe na xícara, né? Exatamente. Já a Rita Salles falou, e Vandinha, o café e a água dos pretos velhos pode pôr na segunda-feira, mesmo sendo lua minguante? Sim, nesse caso sim. Linha de preto velho não tem problema. Você pode fazer na linha minguante que não tem problema. Eles são feiticeiros. Por que não tem problema? Porque eles são os verdadeiros feiticeiros. Os pretos velhos são os melhores feiticeiros e são os primeiros feiticeiros. Então, por mais que você coloque na lua minguante, eles vão saber distinguir a energia. Então, não tem problema. Nesse caso, não tem problema. É que a Vandinha tem falado que alguns tipos de trabalho para prosperidade nunca se façam na lua minguante. Sim, no lua minguante. Jamais. Mas nesse caso, o café do preto velho é uma coisa que a gente vai fazer e continua. Pode continuar, não tem problema. Continuando, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho